Boa noite, sejam bem-vindos ao E2. A convidada do Panorâmica de hoje dá voz às tardes da rádio Mega It. Filipe Galrão tem 27 anos e desde cedo percebeu que a sua vocação era ser locutora de rádio. Filipe, em 2008 estavas indo a estudar na Universidade Católica, a tirar o curso de Comunicação Social e participaste num casting para seres repórter no Rock in Rio pela Mega It. Achas que esta experiência, ou digamos quase aventura, mudou a tua vida? Sim, e foi mesmo uma aventura porque eu não queria ir. Foi uma amiga minha que disse, vai, tu gostas de rádio, eu queria ser jornalista, não queria ser entertainer. E eu fui, tinha participado no ano anterior no casting da MTV, tinha gostado. Fui ao casting da Mega, éramos cerca de 120, 130 e fiquei. Não estava nada à espera, fiquei, fui 5 dias para o Rock in Rio fazer reportagem Adorei porque vi os concertos todos à borda, isso para mim era o mais importante na altura. E passado um mês, já depois de ter acabado o curso e de estar prestes a entrar na redação da Renascença como jornalista, o diretor da Mega ligou-me e perguntou-me se eu queria estagiar na Mega, na programação, como locutora. E estás arrependida de teres tomado a decisão de teres ido para a Mega It? Não, estaria arrependida de certeza por ter seguido jornalismo. Porquê? Porque eu acho que a minha veia não tão séria, eu ia sempre resvalar para aí. E acho que o jornalismo precisa de pessoas mais competentes do que aquilo que eu seria de certeza. Conseguiste que esta aventura então se tornasse na tua profissão. A tua on-air personality foi bem aceita pelos ouvintes da Mega It? Eu penso que sim. Tem uma energia tão dinâmica? Sim, sim. Eu acho que é característica da rádio, da Mega no geral, todo esse dinamismo que tu dizes. Depois cada um tem... Nós somos nós próprios e tentamos ser o mais próximos da nossa personalidade no dia-a-dia, também on-air. Tudo aquilo que eu passo para a antena é aquilo que eu sou. Claro que há muita gente que se vai identificar, há pessoas que não se vão identificar, faz parte. Mas é como o nosso grupo de amigos. Há aquela pessoa que adora ler, há aquela pessoa que é fanática por um clube de futebol. E é isso que nós tentamos sempre passar na rádio, sermos nós próprios e fazer com que a pessoa que está do lado de lá se identifique minimamente. Se não se identificar, não há um problema. Às vezes nós queremos ouvir precisamente por isso, para perceber opiniões que não são iguais à nossa. E claro, isso também nos abre um bocadinho os horizontes. Em Portugal temos um panorama de cada vez uma maior competição entre todos os meios de comunicação, os jornais, televisões e rádios. De que forma é que os locutores conseguem captar a atenção dos ouvintes? Qual é que é a estratégia? A estratégia não passa propriamente por nós. Há consultores, existem diretores de programação, coordenadores musicais, que todos os dias trabalham para perceber o que é que interessa ao target daquela rádio. No caso da Mega, um target mais centrado nos 15, 24. Mais jovem. 24 anos, sim. Que é um target muito volátil e que nós sabemos que hoje gosta de uma coisa, amanhã gosta de outra. E por isso temos que estar muito em cima e perceber, ir ao encontro daquilo que são os gostos deles. Dizias como é que, em termos de concorrência, nós enquanto locutores não sentimos muito isso, porque lá está, temos essas pessoas a fazer o seu trabalho. Nós simplesmente vamos para a antena e tentamos ir ao encontro. E conduzir a emissão. Conduzimos a emissão, sempre baseados nos temas da atualidade e no que possa interessar àquele público específico. Mas sem nos preocuparmos muito com audiências e concorrências e tudo mais. Que dificuldades é que tu sentes a conduzir uma emissão de rádio? Bem, já estou lá há seis anos, é tudo muito automático. Sim, claro. Acho que a dificuldade está na possível... Possível não, porque existe, imprevisibilidade. Imagina, o sistema cresce ou temos um convidado que é terrível a ser entrevistado, ou não consegue nunca direcionar a boca para o microfone, coisas básicas. E nós tentamos sempre que as coisas resultem, pronto, manobras técnicas, ou mesmo falando, comunicando e chegando àquilo que é suposto acontecer. Mas não há assim grandes dificuldades naquilo que é rádio depois de uma certa prática. Claro que inicialmente todos temos dificuldades. Ninguém naturalmente sabe fazer rádio. É difícil, muito difícil, é preciso projetar voz, é preciso interpretar texto, ser natural ao mesmo tempo, mexer nos botões, lançar a música, perceber quando é que começa, quando é que acaba. São muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o desafio está mesmo aí e é isso que torna a rádio também tão mágica. A tal magia que se fala não é simplesmente o estarmos ali a fazer companhia, fechados numa caixa. É tudo aquilo que é feito por uma só pessoa. Não é como na televisão, que temos uma regi, temos alguém a dizer-nos que a Câmara 1 está pronta, temos um texto que alguém escreveu. Ali não. Onar, és só tu. Só nós. Sabemos que o jornalismo e o entretenimento são áreas diferentes e tu há bocado contaste-nos que tomaste a decisão importante da tua vida entre seguir o jornalismo ou o entretenimento. És uma mulher realizada a nível profissional? Sou, sou. Eu vivo muito no presente e perguntas-me se hoje eu digo que sim, amanhã se calhar se acontecer alguma coisa mal no meu trabalho eu vou dizer que não. Mas sinto-me realizada, sinto que tenho muitas coisas por cumprir ainda, muitos objetivos. Também se assim não fosse, acho que estagnava um pouco. Não tinha piada? Não tinha piada nenhuma, mas sim, sinto-me realizada. A rádio, como tu estavas a dizer, é o meio primordial do improviso. Já te sentes à vontade sem o guião? Sentes-te completamente à vontade a fazer rádio? O melhor improviso é o improviso escrito e se calhar vocês também aprenderam isso numa cadeira qualquer de rádio. Porque ninguém, naturalmente, está a dizer piadas durante horas e tem sempre graça. E não estou a falar só de piadas e de coisas cómicas, estou a falar de assunto. Porque às vezes ouço rádios onde eu percebo, quem faz rádio percebe se aquilo está ou não escrito. Até pelo simples facto da pessoa demorar muito tempo a chegar ao objetivo ou à conclusão da conversa. E é isso que nós normalmente escrevemos. Não precisamos de escrever um texto, não precisamos de colocar no texto, vou-me rir aqui ou vou dizer isto aqui. Mas temos que ter um encadeamento, assim como tu tens, para as tuas entrevistas, saber por onde vamos passar e qual a conclusão. A conclusão, a chamada punch ou o chamado payoff da conversa, tem sempre que estar presente naquilo que é um texto radiofónico. Que tem o improviso pelo meio, a on-air personality de cada um, vamos dizendo as coisas à nossa maneira. Mas sabemos exatamente onde é que queremos ir. O poder de síntese foi uma dificuldade para ti. Eu vi que o nome Galrão diz que é uma pessoa que fala muito. Tagrela, sim. Foi uma dificuldade tu conseguires sintetizar. Tu há pouco estavas a dizer também que 10 minutos na rádio é uma eternidade, não é? É, sim, porque 10 minutos é muito tempo. Claro que uma rádio de palavra, não é o caso da Mega, faz sentido. A pessoa liga e sabe que está a ouvir um debate, um programa de autor que dura aquele tempo e que está baseado na conversa. Agora, uma rádio musical, como é a Mega, onde aquilo que os ouvintes mais querem ouvir é a música, não faz sentido nenhum ter uma conversa de 10 minutos. 10 minutos é muito tempo e dá para dizer uma infinidade de coisas. Entretanto, estavas a perguntar? O poder de síntese. O poder de síntese. Se consegues sintetizar tudo aquilo que queres dizer. Inicialmente eu não conseguia e todas as pessoas que vão para a rádio têm essa dificuldade, escrevem imenso. Porque lá está, ainda não estamos treinados para chegar ao tal objetivo muito rapidamente, ao objetivo da conversa. E eu vinha da Católica, onde estava habituada a escrever imenso, em todas as cadeiras, é um curso super teórico e foi difícil. Mas com a prática agora, acho que só consigo escrever como escrevo para rádio, em síntese. Não consigo escrever textos longos, às vezes começo a escrever como escrevia antigamente e tenho dificuldades, ponho reticências em tudo, porque as reticências em rádio significam pausa. Então é difícil, acho que agora sintetizo tudo. Queres deixar algum conselho aos jovens que também querem ser jornalistas, querem ser entertainers? Tu ainda és jovem e já estás com um sucesso gigante. Queres deixar algum conselho? Eu acho que o conselho que eu posso dar é, se têm paixão por isso, e é preciso que tenham, e eu acredito que as coisas resultam sempre melhor. Infelizmente há pessoas que não conseguem fazer aquilo pelo qual são apaixonadas e penso que isso deve ser horrível. Infelizmente, não é o meu caso, mas se tiverem paixão e trabalho, é o suficiente. Mas trabalho sempre, não se fiem que têm talento natural, que são espetaculares, porque não chega. Sem esforço não se chega a lá de novo. Não, de todo. Estamos a chegar ao fim, mas antes de onde deixo-te perguntar, de que forma é que tu vês o teu futuro? Tu queres fazer rádio para sempre? Sim, pergunta-me hoje, presente, sim, quero fazer rádio para sempre. Não excluo toda uma série de hipóteses, não excluo televisão, não excluo dobragens de desenhos animados, que é uma coisa para a qual eu estou a formar-me nesta altura e que gosto imenso, que também é muito difícil e eu não tinha noção e se calhar a maioria das pessoas não tem. É uma área em que tu queres trabalhar? Sim, é uma área que eu gostava mesmo, mesmo muito de experimentar e talvez chegue lá. E para já são estas as minhas ambições a termos profissionais. A dobragem, se aparecerem convites para outras coisas, mas no meio da comunicação tudo aquilo me interessa. Obrigada, Filipe, por ter estado connosco aqui no Panorâmica, desejo-te a maior sorte para o teu futuro. Obrigada, igualmente. Obrigada. A Filipe Galrão, uma das vozes mais conhecidas e adoradas da Mega Eats, um exemplo claro do que o talento e o esforço são ingredientes essenciais para chegar ao sucesso. O E2 de hoje fica por aqui, mas já sabes, voltamos para a semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto